André Renézala mandou, Ed, o futebol hoje tem poucos dribles, os jogadores são ruins ou os técnicos os enibem? 777 tem noção de que o maior patrimônio do clube é o torcedor? Faz duas perguntas aí pro nosso André. Bom André, muito boa pergunta, vou começar pelo fim. Não, eles não fazem a menor ideia de que o grande patrimônio do clube é o seu torcedor. Um torcedor super, hiper engajado, que merece o máximo de respeito possível. Em relação aos jogadores, eu também acho que não. Eu acho que os jogadores têm muita qualidade técnica ainda, mas a figura do técnico virou a coisa mais importante do mundo. Mais importante do clube hoje é o técnico, em todos os clubes, se você for olhar. E a obrigação de marcar hoje é maior do que a liberdade de expressão. O PEC citado aí pelo Gui é um retrato disso. Ele foi mais auxiliar de lateral, seja pela direita ou pela esquerda, do que ponta. Aquele ponta driblador que nós tínhamos. Só que eu acho que ele tem capacidade pra tal. Você vê o Watson, ele é franzininho, pequenininho, e tem que voltar, e aí ele tem que percorrer uma distância muito grande pra poder chegar lá na frente e driblar os atacantes, talvez os defensores. Aí o atacante já não tem mais a mesma força física. Então, assim, trocando em miúdos, sem demagogia nenhuma, eu acho que ainda a gente tem bastante talento. Só que esse talento hoje tem sido desperdiçado pela forma que se joga hoje, né? Posicional. Valeu, André. Obrigado, viu? O Anderson tá falando que se o Ed for no treino, o Matos e o Ramon contratam ele agora. Agora, né? Carlos Eduardo Duarte. O Vasco Saf é constituído pelas leis brasileiras. Todas as empresas brasileiras possuem controlador americano. Não podem fazer negócios com os russos? Não. Carlos, é diferente porque o dinheiro sai dos Estados Unidos. Dólar saindo dos Estados Unidos, indo pra Rússia. Esse é o problema, tá? Então, não teria como fazer negócio, gente. Não adianta a gente fazer um monte de coisa na cabeça. Não, mas poderia. Não, não poderia. É melhor evitar um problema maior do que seria esse contrato do Queiroz, que é bom o jogador, mas também, gente, não é essa coisa toda aí que ia resolver os problemas do Vasco. Obrigado pelo superchat. Jorge Júnior, Guia de Mundo, parabéns pelo canal. Já me inscrevi e deixo meu agradecimento pela generalidade de vocês ao dar espaço a novos talentos como o presuntinho. Saudações, vascaínas. Olha o Jorge Júnior. Quem que é esse? Conhece o presuntinho? Meu tio, o Jorge Júnior é meu tio. Boa, Jorge. A família toda, fãzona do Edmundo, prestigiando aí o canal. Boa, Jorge. É um prazer. Presuntinho, o presuntinho não é um novo talento. Ele já é um talento consolidado. O cara já fala... Olha, você vem comentando aqui. Comenta muito melhor que muito marmanjo que tá por aí pela TV, hein? Olha o Eddie Johnson mandando mais coisa aqui. Nem todos os jogadores que sobem se destacam tão rapidamente. O Rayan não tem como ser reserva. Ainda tem que ter mais calma com ele. E ele com ele mesmo, manda o Eddie Johnson. Concordo plenamente. Acho que estão colocando ele na fogueira, né, Eddie? Olha a Bia Guiara aí, diretamente de Tubarão, mandando superchat. Boa noite, meus queridos. Ed, meu ídolo. Com o elenco atual dos volantes, qual, na sua opinião, pode ser a melhor composição em campo? Tenho gostado bastante do Matheus Carvalho e gostei do Galdamês ontem. Abraço e bom carnaval. E aí, Edmundo? Hoje, o meio campo do Vasco, qual a melhor composição? Pode botar o esforço aí, se você quiser também. Galdamês, esforço, etc. Eu acho que eles têm que chegar, né? E aí, vai depender muito do esquema tático que o Ramon Dias vai usar. Mas eu não desisti do Praxedes. Acho que o Praxedes é muito bom jogador. Jogou ali umas duas ou três partidas ruins. O Galdamês, que se chama, né? Pareceu ser muito bom o Galdamês. Parece ser muito bom jogador. Esforça... O dia que eu fui vê-lo, ele ficou no banco. Por incrível que pareça. No jogo que eu fui assistir, do pré-olímpico. Ele vem para substituir ali a perda do Paulinho e do Jair. Acho que depende muito do esquema tático que vai ser adentro. Mas eu escalaria hoje, esse Galdamês, esforça, para a Chedes e Paê. Porque eu gosto, acho que o coração de um time de futebol é o meio-campo. É um meio-campo forte. Ele ajuda o ataque e ele ajuda a defesa. Você mudaria alguma coisa aí, presuntinho desse meio de campo aí? Cara, não é porque eu estou aqui no canal do Edmundo e devo respeito a ele, mas eu concordo. De verdade mesmo. Eu realmente acho que a melhor... Confiando que o potencial do esforço aí do Galdamês vai ser esse que a gente está esperando, eu acho que eles são os melhores daquilo que o Vasco tem à disposição hoje. E aí ele é o lado do Paê. E aí a melhor versão do Prachete é um bom jogador. Ele teve momentos ruins no ano passado, mas... Teve seus bons momentos também, principalmente no começo do trabalho do Ramon. Então se o Prachete voltar a jogar aquele bom futebol que ele jogou, principalmente naquele começo do trabalho, passagem dele pelo Inter, eu acho que ele pode fazer com que esse meio do Vasco seja equilibrado, com o meio de campo mais equilibrado. E aí seria numa linha de quatro ou numa linha com três zagueiros, Edmundo? Esse é o seu esquema. Não, numa linha de quatro defensores, né? Com dois zagueiros, dois laterais de ofício mesmo. Porque até o Lucas Piton, que tem sido junto com o Léo Jardim, os destaques aí do Vasco, né? Ele vai pouco a linha de fundo. Os cruzamentos dele, a maioria das vezes, é da intermediária. Ele cruza muito bem, por sinal. Mas ele vai poucas vezes a linha de fundo. Então ele mais funciona como lateral do que como ala, né? Como ponta. E eu acho que é um desperdício você ter três jogadores ali atrás e não ter um jogador de meio campo, que é onde tudo acontece dentro do jogo. E aí... Sabe o que eu tô achando? Pode falar, pode falar, Presutinho. Não, eu perguntei justamente pra poder entender. Porque na medida que você tem uma linha de quatro é uma coisa, uma linha de três é outra. Eu acho que quando você tem uma linha de quatro com Praxete, Galdanes, Galdanês, enfim, o que a galera preferiria. Galdanes, é. E o esforço... E o esforço... É, e o esforço... Primeira coisa, você vai dar liberdade pro Paia não ter que recompor tanto. Ele mais descansado, ele vai render mais na parte final do grado do campo. Vai ser mais importante. E segundo, você vai dar mais liberdade pros laterais, ele ir no fundo, buscar o cruzamento. Que é o forte do Verrete, né? Então, eu acho que é um esquema interessante esse sim. E vamos entender quem vai ser esse segundo atacante, né? Fez tanto sucesso o sistema de 4-4-2 no futebol, né? Lá nos anos 90 era o mais habitual. E hoje a gente usa tão pouco, né? E tem vários times que funcionam muito bem. Repito, o torcedor não gosta de comparações. Mas o 4-4-2 do Flamengo em 2019 funcionava muito bem. O 4-4-2 que a gente vai vendo acontecer em vários times funciona muito bem. Então, sinceramente, eu acho que pode ser um esquema interessante pro Vasco com alguém dando apoio ali, uma aproximação pro Verrete. O Presuntinho, esse 4-3-3 de hoje é uma enganação gigantesca. Isso, na verdade, é um 4-5-1. É verdade. É, os pontas, eles são mais meias, mais auxiliares de lateral do que ponta mesmo. Alguns times propõem o jogo. Estão sempre lá no campo do adversário. Aí o cara tá lá como ponta. Mas quando perde a bola, onde ele tá? Ele tá aqui atrás. O PEC fez isso o ano passado, a temporada inteira. E acho que isso prejudicou muito o futebol do menino. Mas, enfim, são os técnicos... Naquela antiga frase, eu não lembro bem quem falou, mas o medo de perder tira a vontade de ganhar. Os técnicos jogam muito mais pra que eles mantenham o seu trabalho, o seu emprego, do que propriamente pros times ganharem título. E no Brasil, tá acontecendo uma coisa que na Europa aconteceu há muito tempo, né? Que é a polarização de dois ou três times só que, por culpa do orçamento, podem ganhar o campeonato. Isso aqui nunca existiu no Brasil pela criatividade, pelo tamanho do país, pela diversificação de temperaturas. É, cara, eu já joguei quarta-feira em Caxias do Sul com a temperatura abaixo de zero. Ou muito próximo de zero. E no final de semana joguei em Fortaleza com 38 graus. No mesmo período, sabe? Isso tudo foi esquecido no futebol brasileiro. Hoje é só intensidade, 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 que piorou, e piorou muito, na minha opinião, o nível do futebol brasileiro. A segunda-feira de Carnaval foi de definição no Vasco. Com o fim do pré-olímpico, O clube assinou o contrato com o Juan Esforza, e o reforço é aguardado no Rio de Janeiro nesta semana. A Saz já havia trocado documentos com o Neveu Zold Boys e concluiu a transação com a assinatura do jogador. O jogador de 21 anos assinou o contrato até dezembro de 2028. O volante estava com a Argentina no pré-olímpico. O novo jogador do Vasco esteve em campo na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, no último domingo. A seleção brasileira ficou fora das Olimpíadas, enquanto os argentinos garantiram vaga em Paris em julho deste ano. A atuação de Esforza teve destaque nas redes sociais. Vasco e Neveu Zold Boys assinaram os contratos de compra e venda na última semana. Agora, com a assinatura de Esforza, o anúncio oficial do volante depende apenas dos exames médicos, que devem ser realizados nos próximos dias no Brasil. O clube carioca anunciou sete contratações até o momento. O goleiro Kehler, o zagueiro João Vítor e Robert Rojas, o lateral esquerdo Vítor Luiz, o volante Pablo Galdames e os atacantes David Yadson. Segundo Flávio Dias, a 777 não liberou as contratações de Pedro Henrique e Breno Lopes. Agora o Vasco busca outras frentes para reforçar o ataque. Depois de vencer o Aldax em Manaus, na última quinta-feira, o Vasco se reapresentou neste domingo no CT Moacir Barbosa e iniciou a preparação para as semanas decisivas que estão por vir. Com o resultado na Arena da Amazônia, o clube encerrou sequência de três jogos sem vencer no Carioca e voltou à zona de classificação para a fase mata-mata do estadual. Com 12 pontos em quarto lugar, o Vasco tem um ponto a mais que Botafogo e Madureira, equipes logo abaixo na tabela. Assim, não há muita margem para erros na sequência do campeonato. E o Vasco terá dois testes de peso no Carioca, com os clássicos contra Fluminense e Botafogo nas duas próximas rodadas. O time, que empatou com o Flamengo há menos de 10 dias, vai em busca da primeira vitória em cima de um rival na temporada. Os jogos são vistos pela comissão técnica como oportunidade para deixar o time principal ainda mais preparado para o que é tido como o primeiro jogo importante de 2024. No dia 27 de fevereiro, o Vasco vai até Santa Catarina enfrentar o Marcílio Dias, na estreia da Copa do Brasil. Basta não perder para avançar a segunda fase da competição nacional. Além disso, resultados positivos dos clássicos deixam o Vasco mais perto de outro objetivo nesse início de ano, a classificação para as semifinais do Carioca. Depois de Fluminense e Botafogo, a equipe de Ramon Dias ainda enfrenta a volta redonda e portuguesa, pela Taça Guanabara. Serão semanas de treinos intensos e busca pela equipe ideal. No meio disso, o time terá duas viagens, uma para Cariacica, no Espírito Santos, e outra para Itajaí, em Santa Catarina. Lembrando que Ramon e sua comissão têm variado as escalações do Vasco e aproveitado os jogos menores do Carioca para testar o elenco. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.